Eu sinto o poder de Deus Movendo a igreja, começando no altar É glória Esta unção diferente se tornou comovente Mudou o ambiente É glória Os céus parecem abertos Refletindo aqui seu poder Quando tem glória tem fogo Se tem fogo tem glória Senhor quero ver Glória dos céus, glória da terra Glória em todo lugar Glória da igreja, glória da vida Daqueles que sabem glorificar Subindo a glória e na glória Canta glória, eu verei essa vitória Na glória Glória vamos dar Eu vejo o poder de Deus Transformando vidas Vai continuar É glória Sempre no meio dos crentes A gente sente Jesus A gente sente Jesus Operar É glória É glória Os céus parecem abertos Refletindo aqui seu poder Quando tem glória tem fogo Se tem fogo tem glória Senhor Senhor, quero ver Senhor, quero ver Cante a Senhor Glória nos céus, glória na terra Glória em todo lugar Glória na igreja, glória na vida Daqueles que sabem glorificar Subindo a igreja, glória na igreja Subindo glória e na glória Canta glória, eu verei essa vitória Na glória Glória vamos dar Glória Todos juntos glorificando a Deus Os céus parecem abertos Repetindo aqui seu poder Quando tem glória tem fogo Se tem fogo tem glória Senhor, quero ver Glória nos céus, glória na terra Glória em todo lugar Glória na igreja, glória na vida Daqueles que sabem glorificar Subindo glória e na glória Canta glória, eu verei essa vitória Na glória Glória vamos dar Glória nos céus, glória Glória em todo lugar Glória na igreja, glória na vida Daqueles que sabem glorificando Subindo glória e na glória Canta glória, eu verei Essa vitória na glória Glória vamos dar Glória vamos dar Eu verei, eu verei esta glória Glória vamos dar Eu vou dar muita glória Glória vamos dar Glória